Rapaziada, é o seguinte, eu e a Natália estamos aqui na sala agora e estamos decidindo qual mesa que vai ficar aqui, ó, nessa parte da sala. Pra quem não sabe, isso aqui é o lugar onde a gente vai colocar as mesas, né, do lado aqui da área de estar. Ah, não. Ah. É, a mesa, porque é uma mesa só. Inclusive, eu acho que você que tem que pagar essa mesa. Eu não vou pagar mesa nenhuma, meu bem. Tem que pagar a mesa sozinha. Não vou pagar a mesa sozinha, a gente vai dividir. Eu não quero dividir, mano. Vamos ver o seguinte, a gente faz um desafio e quem perder nesse desafio tem que pagar a mesa sozinha. E você sabe que é mais de 10 mil reais, né? Ah, mas isso não faz sentido. Por que eu vou querer fazer um desafio que eu vou ter que pagar sozinha? Porque se a gente não fizer desafio, a gente vai dividir a mesa. Se você ganhar esse desafio, você não vai ter que pagar nada. Tá, e qual que é o desafio pra ver se eu toco? Quem conseguir encontrar o menor objeto na cor azul, vence o desafio. E quem não conseguir, paga toda a mesa sozinha. Tem que ser um objeto ou pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa, mas tem que ser a menor coisa azul de todas. Hum, interessante. Acho que eu já sei por onde que eu vou começar. Então vamos começar esse desafio agora. Beleza, mano. Eu cheguei aqui no espaço gourmet, mano. E olha só. Já encontrei aqui uma blusa azul. Eu vou ficar com essa blusa azul aqui porque é uma opção, né? Eu não tô encontrando nada que seja menor do que isso e que seja azul. Tem umas sacolas, algumas coisas que eu posso usar também. Mas, mano, nada que seja pequeno. Eu escolhi logo uma cor que não tem muita opção pra ser coisa pequena azul, tá ligado? Aqui na cozinha de dentro... É, deixa eu ver... Opa! Olha só, tem uma bolsinha aqui, mano. Mas eu acho que essa bolsinha é muito grande. Não acho que isso aqui tem o tamanho suficiente pra... Consegui. Achei. Olha o que eu encontrei. Uma bucha azul. E olha isso. Ela é bem menor do que a blusa, né? A não ser que a gente pegue a blusa e dobre assim, ó. Mas mesmo dobrando ela no menor tamanho possível, ela ainda não chega a ser tão pequena quanto essa bucha. Não é muito legal usar ela, mas eu acho que por enquanto vai ser ela, tá? Mas eu ainda posso achar coisas menores aqui nessa parte da casa. Galera, é o seguinte, já começamos a procurar e assim, esse desafio tá valendo muito dinheiro, tá? Inclusive, 10 mil reais. Então assim, eu preciso encontrar a menor coisa azul que tem nessa casa aqui, tá? Eu não sei não, mas nessa sala aqui não tem nada que é azul. Só tem coisa vermelha e verde. Até porque é Natal, né? Então assim, faz sentido mesmo. Se fosse coisa verde, eu ia lá fora e ia buscar uma graminha bem pequenininha. E aí, com certeza, eu ia vencer. Mano, olha esse outro negócio que eu encontrei. Isso aqui é um hidratante labial e é na cor azul, né? Pode ser que eu leve isso aqui também. Ou seja, já substituir a bucha, mano. Agora isso aqui vai me fazer ganhar esse desafio. Tá, deixa eu ver nesse banheiro. Será que aqui dentro tem alguma coisa ali que... Isso, uma sacola. É, eu clico e vou colocar minha mãozinha ali. Isso, parece que aqui não tem nada. Rapaziada, acabei de ter ideia de ir ali fora procurar alguma coisa azul. Só que, mano, eu tenho que estar muito disposto pra ganhar esse desafio mesmo. Porque não sei se estão conseguindo ver, mas tá chovendo, tá vendo? Eles jogaram um remédio na piscina, então toda a sujeira decantou, tá ligado? Daqui a pouco eles vão vir aqui pra aspirar ela. Então, por enquanto, por isso que ela tá suja. Mas dá pra ver que tá chovendo. Então, acho que é isso que eu vou fazer, mano. Eu vou entrar nessa chuva porque eu tenho certeza que tem alguma coisa azul ali fora. Quarto de hóspedes, coisa azul... Que isso? Nossa, mano, o meu cílio estava aqui. Eu tinha até me esquecido dele. Mas, enfim, para continuar. Aqui é o outro quarto de hóspedes. Mas que eu também acho que não vai ter uma coisa azul aqui. Mas eu sei de um lugar que provavelmente vai ter coisa azul. No estúdio. Inclusive, tem muita coisa aqui. Tá, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é abrir essa janela porque aqui é muito escuro. Ai, vai ficar bem melhor. Agora temos luz. Inclusive, tá chovendo bastante aqui fora. Beleza, vamos lá. Já comecei bem. Encontrei aqui fio azul. E isso aqui, não sei se eu posso considerar azul. Mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui. É, nessa aqui nada. Uou! Isso aqui, gente, são blocos matemáticos. Mas vocês estão vendo que tem um azul? Eu já encontrei uma coisa que é bem pequena azul. Vamos ver só se vai ter aqui dentro. Mano, olha isso que sacanagem. E eram blocos de todas as cores, menos azul. Eles trocaram o azul dessa foto pelo verde. Eu não preciso de verde. Tá, vamos continuar. Tô tomando chuva. Tô tomando chuva, mas eu tenho que me contentar, entendeu? Se eu não quiser apagar essa mesa, eu vou ter que pegar um pouquinho de chuva. Tá, aqui eu tô numa área coberta. E pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada de azul, né? Só isso aqui, que pra quem não sabe, é um cano que usa pra aspirar a piscina, né? Só que olha o tamanho disso. Nunca que esse cano vai vencer esse hidratante labial, né? Pelo que eu tô vendo ali embaixo, tem umas flores. Não sei se estão conseguindo ver, mas tem umas flores ali que são roxas. Se eu conseguir encontrar uma flor que seja azul, ela vai ser ainda menor que esse hidratante labial. Vem, Ted, me acompanha. Porque você vai me ajudar a achar alguma coisa azul. Dentro dessa lata de tinta, tem uma bola, mano. Uma bola azul. É isso aí, Ted, é isso mesmo. Eu também vi essa bola. O quê? Você acha que ela não é menor do que isso aqui? É, gente. Vocês ouviram, Ted, né? O hidratante labial ainda continua sendo menor. Então, a bola não serviu de nada. Pra cá, não tem nada de azul, pelo visto. Só tem verde, né? Tá, eu vou ter que pisar nessa grama pra ver se a gente acha alguma coisa azul. Uma flor azul. Tá, pelo visto, flor roxa tem. Mas azul, eu não tô vendo nada. Eu não achei, filho. Eu não achei. Eu acho que isso aqui vai ganhar mesmo. Não tem jeito. Olha só, eu encontrei aqui um copo pra tomar alguma coisa. Mas eu tô achando esse copo grande demais. Sei lá, é quase o tamanho da minha cabeça. Beleza. Uou! Pecinhas de Lego, mano. A Lívia deixou isso aqui em casa, inclusive. Muito obrigada, Lívia, por você ter deixado isso aqui. Provavelmente eu vou ganhar 10 mil reais. Beleza. Eu preciso dessa pecinha. Ai, vem aqui. Dessa pecinha aqui. Ela é até bem pequena, mas eu acho que eu consigo encontrar uma coisa menor ainda. Tá, vamos continuar aqui porque... Uou! Um balão azul. Mas eu acho que o balão é maior que aquela pecinha ali. Deixa eu ver. Mano, você sabe o que é isso? Uma tampinha de caneta azul. Que é exatamente a mesma cor que eu preciso. Beleza. Agora eu vou colocar um do lado do outro pra medir. Pra ver qual é a menor coisa. E aí eu acho que vai ser isso mesmo. Beleza. Vem aqui pecinha. Eu vou colocar vocês aqui. Tá, deixa eu ver. Esse aqui é o menor. Rapaziada, eu tava andando aqui fora, mano. E olha o que eu encontrei. Galera, é o seguinte. Eu tava tentando encontrar a menor coisa azul e eu escutei a voz do Brenner. Ele tá lá fora no quintal procurando. E eu acho que dá pra gente espionar ele daqui de cima. Olha só o que ele tá. E olha o que eu encontrei. Oxe. Será que ele encontrou uma pecinha azul menor que a minha? Vocês tão vendo mesmo do que eu? Isso aqui tá me parecendo ser uma porta. Não tá parecendo que é uma porta? Esse é o barulho da parede, ó. E agora vamos ver o barulho daqui. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Mano, tem um cômodo embaixo da minha casa. E pior ainda. Olha o que eu encontrei aqui também. Vocês tão conseguindo perceber isso aqui? Olha aqui. Isso aqui é como se fosse uma janela. Ou seja, tem uma porta ali e uma janela aqui. Isso tá parecendo que é uma casa dentro da minha casa. Pera aí. E se tiver alguém morando aí dentro agora? E aí, sei lá. A pessoa fechou essa porta quando viu que eu me mudei pra cá. E criou uma passagem subterrânea pra outro lugar pra poder sair na rua. Mano, faz todo sentido. Olha isso. É uma porta mesmo. E pelo visto, mano, faz um tempinho já que ela fechou, tá ligado? Pode ter até uma semana, que é o tempo que eu tô aqui. Mano, eu preciso abrir essa porta, véi. Será que eu dou um chutão nessa porta pra ver o que tem dentro? Se bem que eu não sei, né, se é isso que eu tô pensando. Mano, eu vou chamar a Natália. Eu vou ter que chamar a Natália agora. Amor, amor. O que você tá fazendo? Eu encontrei a minha pecinha. Eu encontrei a menor, com certeza. Tá, ó. Seguinte. Eu acho que a gente vai ter que dar uma pausa nesse desafio. Meu bem, só porque você tá perdendo. Para de ser assim. Não. É porque você não tem noção do que eu encontrei lá no fundo da casa. Ah, você encontrou uma coisa menor ainda. Não, amor, não tem nada a ver com o desafio. Vamos fazer o seguinte? Vem comigo, me acompanha que eu vou te mostrar e você não vai acreditar. Vem, amor, vem. Vem, me acompanha. Tá, o que você tá vendo de estranho por aqui? Nada. Como assim nada, amor? Ó, inclusive, eu tentei esses dias pegar aquela manga ali, você podia pegar pra mim? Qual manga? Essa aqui? É. Amor, tá, eu posso pegar pra você. Mas você não tá percebendo nada de estranho por aqui? Tô percebendo que tá chovendo, meu bem. Eu quero entrar. Olha pra trás. Parede. Olha direito pra essa parede, olha que estranha. Olha aqui, você não tá vendo que aqui tem como se fosse uma porta? Ué. Viu, viu? Olha só, bate aqui e bate aqui, você vai ver a diferença. Tá vendo? Isso é oco. Sim, tem uma porta aqui. E sabe por que você quer uma porta? Por causa daquilo ali, ó. Isso aqui é uma janela, também é oca. Por que teria uma porta e uma janela aqui, meu bem? Não faz sentido nenhum. Essa é a pergunta que eu também me fiz. E eu também criei uma teoria. Ai, meu Deus, qual? De que essa porta e essa janela são, na verdade, a casa de alguém que tá morando aqui embaixo da nossa casa. Meu bem, mas como que a pessoa tá morando aqui se é tudo fechado? Pois é, aí que minha teoria encontra um obstáculo. Se a minha teoria for correta e alguém tiver morando aqui embaixo, ela deve tá saindo por baixo também, né? Então, às vezes, ela criou uma passagem subterrânea. E tá saindo onde essa passagem? Na rua. Ah, meu bem. Essa história é tipo num bueiro? Não, eu não tinha pensado em bueiro. Eu não sei, amor. Na verdade, isso aí pode ser qualquer coisa. Pode ser, inclusive, um quarto secreto que a gente nunca vai saber o que tem dentro. É, isso realmente pode ser. Isso é, com certeza. Porque olha só. Pois é, eu tô curioso pra saber o que tem aí. A gente batendo desse jeito, ela deve ter espantado se tiver alguém aí dentro, né? Mas eu acho que se minha teoria estiver errada e não tiver ninguém aí dentro, pode ser um lugar que guarda muitos segredos, tá? Eu que não quero descobrir, porque assim, ali deve ser cheio de bicho. Mas como que esse bicho ia entrar? De várias formas, sei lá. Debaixo da terra. Você quer que uma pessoa entre debaixo da terra e um bicho não? Tudo bem, mas a terra é assim, né? Ali debaixo pode ser que seja de chão, aí não tem como entrar bicho. Talvez, mas eu acho que... Enfim, ó, eu acho o seguinte. Eu acho que isso tirou totalmente o meu foco, tá? Inclusive, sobre o desafio, você ganhou. Eu acho que isso aqui foi a maior coisa que eu encontrei azul. Meu bem, eu ganhei duas vezes ainda, olha isso. E isso não vale, porque nem é todo azul, tá? Então, você paga a mesa. Eu adorei, tá? Muito obrigada. Tá, eu pago a mesa, mas esse quarto secreto me deixou com uma pulga atrás da orelha. Tchau, tchau.